O GDF começou a definir como vai ser o carnaval do ano que vem. Foi publicado um edital de chamamento público para organizar a festa. Quem vai trazer informações para a gente é a Mayra Guedes, mais uma vez com a gente ao vivo aqui. Isso, Porta Nova. Agora a gente tem que ressaltar que esse edital de chamamento é para as escolas de samba, viu? Elas estão sem desfilar aqui no Distrito Federal há oito anos. E aí a Secretaria de Cultura fez esse chamamento para essas escolas de samba. Mas apenas para o carnaval de 2023. Portanto, em 2022, provavelmente não vai haver desfiles das escolas de samba aqui do Distrito Federal. Aí muita gente se pergunta com relação aos blocos de carnaval, os bloquinhos que ganharam uma visibilidade, ganharam um público, uma adesão muito grande nos últimos anos aqui na cidade. Será que esses bloquinhos, de fato, eles vão voltar às ruas no carnaval agora já de 2022? A gente teve a suspensão do carnaval por causa da pandemia. Esses bloquinhos, ao contrário das escolas de samba que não estavam desfilando, mesmo antes da pandemia, os bloquinhos, eles estavam a todo vapor na cidade e muito, muito, muito bem frequentados, viu? Tanto que as pessoas estão se perguntando agora com essa flexibilização se vai ter carnaval ou não dos blocos tradicionais. A Secretaria de Cultura disse que não organiza os blocos tradicionais. Porém, a organização desses blocos tem de pedir uma autorização para que possam marcar o dia e que possam realizar esses carnavais. Inclusive, nós estamos aqui no estacionamento da Fornarte, que é um dos pontos mais tradicionais também desses blocos que passam aqui pelo plano piloto. Que blocos são esses? Porta Nova, Galinho da Madrugada, Mamãe Itaguá, Zé Dudu, Meninos de Ceilândia, Bloco dos Raparigueiros, Baratona e Baratinha. Esses são os blocos mais tradicionais. A gente conversou com o presidente da Liga dos Blocos Tradicionais de Brasília, Paulo Henrique, que nos informou o seguinte. Tem de ter a autorização. Mas eles se reuniram, os organizadores desses blocos mais tradicionais, e eles decidiram não colocar os blocos nas ruas enquanto tivermos com a pandemia, enquanto os números ainda estiverem subindo. Portanto, para 2022, não teremos os blocos tradicionais nesse momento. Tá certo. Bloquinhos, então, sem Carnaval 2022, mas as escolas de samba podem voltar aos desfiles no DF, já que o edital para 2023 foi publicado.